Bom, estamos de volta aqui no Nação MTV, já é pra ir finalizando, tem ainda um som com o Gigaboo aqui no programa Suave, você falou do Jay-Z, queria saber de influências na banda, cara, o que vocês costumam ouvir? Essa galera que está no auge do rap? Ah, também a gente curte agora, né, o Dr. Dre que está estourando, voltando a estourar aí, Jay-Z também Mas eu, quando comecei, foi mais com o Run DMC, é o Leo com o J Beast Boys Foi assim, tipo, a primeira cara que eu ouvi do rap, foram esses três grupos E os caras simples notórios, V.I.G., Too Bad Porque eu gosto mais da parte de Nova York, né, o East Coast, né, eu curto mais o lado assim de Nova York Mas tem também o West Coast que eu curto bastante, alguns grupos, o próprio Dr. Dre, né, que ele é o West Coast, mas... E o Eminem, cara, o que vocês acham do Eminem, meu? Acho que... É a cara do Suave A cara do... Suave é o fã número um do Eminem Esse disco dele, esse Marshall Matters, é bem legal, né, cara É, o primeiro também, eu tenho o primeiro e o segundo e... É bem legal, eu gosto... Ah, tipo, acho que aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo Lá também rolou um pouco o preconceito por ele ser branco E tá cantando assim, rap Você sentiu isso quando você entrou pra... Não, rolou, rolou Acho que no meio do movimento, assim, muita gente no começo criticou, assim Falou, ih, vai ser um outro Gabriel pensador, só que aí... Certo Provei que não Porque tem essa coisa com o Gabriel, né, porque o rap... Vocês acham que o rap tem que tá sempre falando dessa... Da vida, do submundo mesmo, a desgraça, a miséria Tem até essa onda, né, não entendi Da linguagem, a própria linguagem, o próprio gênero, a estética do rap Pede que se faça essa crítica Não, porque tantos... Os gringos, eles não fazem isso E quando fazem, fazem de outra forma Eu acho que aqui, tá faltando um pouco isso Tá faltando um pouco de criatividade Você pode até falar dos seus problemas, assim Mas tem que ver outra forma de falar De uma forma, às vezes, muito agressiva Ou muito repetitiva do que já vem rolando aí Então eu acho que tem formas de vocês falarem de uma coisa É, eu acho que isso tá certo Se você vive numa realidade, que é o Brasil hoje Se você quiser falar dessa realidade Eu acho que tem até o direito de falar Classe A A gente vai fechando então essa edição do Nação, MTV Vocês vão mandar agora corre-corre, é isso? O que aconteceu com a gente, a polícia Eu, o Pei e o Deco, num carro importado Os caras... Legal, então Vamos nessa, então, no corre-corre saindo fora Obrigado, rapaziada Valeu pela presa aí É só mandar Tava num carro importado Com dois manos do meu lado Policial parou, achou que era roubado Saí calado, apontado Com as mãos pra cima Ih, lá vem o cassetete Sem vaselina Nem depois disso me deixaram em paz Reviraram todo o carro Não acharam o que tava atrás O que é que tem de estranho? Nunca vi dois pretos, um branco Isso daqui seria um prefeito Assalto a banco O meu negócio é fazer rap, irmão Então, não tenho culpa Se a música é de ladrão Isso daqui tá me deixando louco Revei um tiro Que entrou por um ouvido E saiu pelo outro Não sei aonde foi parar Essa polícia é mascarada Como a tiazinha do H Tu acirando e não me treme Eu entro no meu carro E tiro um racha com a PM Polícia, papá, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia Mais uma vez ela veio como quem não quer nada Botou o terror Distribuiu muita porrada Muito grito, muito choro na vizinhança